No ano passado, a Central de Atendimento à Mulher, conhecida como Ligue 180, recebeu quase 2 mil ligações por dia. Este serviço presta atendimento às mulheres em situação de violência e discriminação, por exemplo. O balanço foi divulgado esta semana pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. Em 2011, do total de ligações feitas à Central de Atendimento à Mulher, quase 46 mil foram denúncias de agressões físicas. A Central recebeu também quase 18 mil relatos de violência psicológica, cerca de 1.200 de violência sexual e mais de 300 ligações de mulheres em situações de cárcere privado. Os dados do balanço de 2011 também mostram que quase 60% das vítimas não dependem financeiramente do agressor e que quase 9% do total de pessoas que contataram a Central nesse período são beneficiárias de programas de transferência de renda. O Ligue 180 foi estendido no ano passado para Itália, Portugal e Espanha. Nesses três países, em 2011, foram registradas 47 ligações.